Planejamento e organização. Esta competência, planejamento e organização, também tem os seus indicadores, como todas as outras. Então, por exemplo, qual é o indicador crucial para a competência, planejamento e organização? É o indicador realista. O indivíduo precisa ter uma noção da realidade. Ele precisa ser realista. O que é o cara realista? É o cara que lida com fatos. Eu já vi muitas pessoas que elas negam fatos e o fato, parece até redundante, mas o fato dela negar fatos faz com que ela muitas vezes não viva no presente. O sujeito que ignora os fatos que estão à sua volta, ele não vive no presente. Se ele não vive no presente, ele não tem a capacidade de se planejar e de se organizar. Eu não consigo me planejar e me organizar no passado. Eu não consigo me planejar e me organizar no futuro. Eu me planejo e me organizo no presente. O sujeito que não é realista, que não consegue viver a sua realidade, ele naturalmente não é um bom planejador e muito menos organizador. O que eu quero dizer com isso? Ah, Sulimão, você está me dizendo que... Uma vez uma aluna fez esse questionamento aí da sala. Eu acho muito interessante que as pessoas fazem umas conexões muito legais, né? Vamos deixar assim, no mínimo, legais, divertidas e curiosas. Ela pegou e falou assim, Então você está dizendo que as pessoas não podem sonhar, porque o sonho está no futuro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso sonhar, eu posso ter uma expectativa com relação ao futuro, eu posso ter o que eu quiser com relação ao futuro. Sonho, vislumbrar, imaginar, diga o nome que você quiser, não importa. Só que o hoje, o aqui e o agora, ele precisa ser planejado e organizado. Então, quando eu falo de planejamento e organização, não posso fazer referência ao passado e não posso fazer referência ao futuro. Porque o planejamento e organização está no presente. Ah, eu estou planejando e me organizando para ter um futuro planejado e organizado. Tá, mas o que você está fazendo agora? Se você não está fazendo nada agora, naturalmente você não vai ter um futuro planejado e organizado. Planejamento e organização está no presente. E no presente está o realismo. O realismo não está no futuro nem no passado. O realismo está no aqui e agora. É real. É o que eu estou vivendo. É o que eu posso enfrentar e o que eu posso lidar. Planejamento e organização tem um outro indicador que é, além do realista, além do realista, é o sujeito que precisa saber lidar com uma característica chamada multitarefa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. O sujeito que tem o multitarefa muito alto, excessivo, não estou dizendo que você não pode ser, não estou dizendo que você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, se eu faço duas coisas ao mesmo tempo, então eu não sou planejado e organizado? Não foi isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte, quando tudo o que você faz, você precisa fazer de maneira multitarefa, ou seja, você faz três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, muitas vezes você não consegue se organizar. Muitas vezes o fato de você ser multitarefas, ou seja, ter uma execução de muitas coisas ao mesmo tempo, significa justamente que você não teve capacidade de planejar e de se organizar. E aí a não organização e o não planejamento demandou diversas coisas para você ao mesmo tempo. E aí você excessivamente, né, você excede o multitarefa. Então multitarefa tem limite. É igual positividade com relação às pessoas. Eu tenho que ter positividade com relação às pessoas. É até bom que eu tenha, mas isso em excesso pode me frustrar. Então a mesma coisa acontece aqui. Se eu estou tendo que ser muito multitarefas, gente, esse é um ponto altíssimo, altíssimo, de que eu não estou planejando e organizando. O sujeito planejado, planejado e organizado, ele não precisa ser multitarefa, porque as coisas acontecem dentro de um processo, dentro de uma lógica, dentro de uma rotina, enfim, num passo a passo. Se eu estou tendo que ser muito multitarefa, eu naturalmente não tive competência para planejar e eu não tive competência para organizar. Então está aqui basicamente dois indicadores, multitarefa e realista, que tem tudo, absolutamente tudo, mas tudo, 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 tudo a ver com a competência planejamento e organização. Então se liga aí, presta atenção, porque isso é um ponto crucial.